Porque a receita de hoje é econômica, boa, barata e deliciosa e coringa. Você pode, com essa base, você pode fazer inúmeros preparos aí pra servir pro lanche, pro happy hour, pro jantar, porque é super prática e muito barata. E claro que a gente vai te passar o passo a passo. Eu estou falando hoje da piadinha. Você sabe o que é a piadinha? Piadinha, né? Piadinha é um pão típico italiano. Provavelmente já comido muito pelos antigos romanos, que teriam aprendido a fazer esse pão no Oriente Médio. E há muito tempo esse pão, a piadinha, é a base da comida romana. A piadinha é um pão, como falei, italiano, que cai muito bem, com um lanchinho ou uma refeição rápida, já que o seu preparo é super simples. E sua versão original, ela é recheada com presunto de parma, creme de ricota e rúcula, mas você pode utilizar outros ingredientes e é o que eu vou te ensinar aqui. O que a gente vai precisar? Claro, é um pãozinho de frigideira, mas pra dar aquele ponto, você vai precisar de uma farinha de trigo, de qualidade, e eu já tenho a minha. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho a Matilde, uma farinha de qualidade, onde suas sementes vêm da Argentina, passa por todo um processo de moagem, de um processo artesanal, pra garantir a você uma farinha de trigo de qualidade. Ela tem a com fermento e a sem fermento. A receita de hoje, você pode usar a sem fermento e adicionar o fermento, como você pode usar a com fermento, sem precisar adicionar o fermento. Eu vou, já separei aqui, e vou utilizar a com fermento, porque eu já não preciso mais tá colocando fermento. É bem simples a massa dela, super prática. O que é que eu vou precisar aqui? Vou precisar aqui, essa medida aqui, é de 3 xícaras, tá? Aqui eu vou colocar 3 xícaras de farinha com fermento. Lembrando que se você for fazer com a Matilde tradicional, você não precisa, você utiliza o fermento. A receita já tá lá, as quantidades certas, no nosso Instagram. Você só prestar atenção aqui, que você vai chegar no ponto. Então, usei aqui 3 xícaras de farinha Matilde com fermento. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o sal, tá? Vou acertar aqui o sal. Eu não gosto de colocar muito sal, não, porque eu não sei o recheio que eu vou utilizar. E aí, às vezes, tem um recheio que é um pouquinho mais salgado, então eu gosto de deixar ela meio termo. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Coloquei o sal, vou colocar aqui, fazer um furinho no meio, e vou entrar aqui com 2 colheres de sopa de azeite. Aí, eu vou fazer aquela farofinha, ó. Depois que eu fizer essa farofinha aqui, ó, que eu dissolver bem o azeite aqui na massa, é um pão muito simples, que é esse pão de frigideira chamado piadina, de origem italiana. Pra você que tá ligando a televisão agora, a gente tá ensinando uma piadina, que é um pão de origem italiana, super prático e que cai bem com vários tipos de combinações. Olha só. Aí, aqui eu tenho o leite. Eu não vou colocar o leite todo, eu vou colocar metade, tá, ó. Metade do leite descrito aí na receita. A gente deixou bem explicado, ó. E vou mexendo aqui, ó. Por que que eu não vou colocar todo? Porque eu vou vendo a quantidade depois que precisa pra massa ficar bem homogênea, ó. Aqui você vem com a mão limpa e vai mexendo aqui, ó. Bem até... dar o ponto. Aí, agora aqui eu entro com mais leite, ó. Tudo aos pouquinhos, ó. Pra sua massa não desandar, ó. E o melhor. Essa quantidade que eu tô te passando aqui, ela rende pra você fazer pra família inteira, tá? Rende bastante, porque piadina é um pãozinho fininho, tá? Se você gosta dele mais fininho e crocante, você faz a massa ainda muito mais fina. Você vai acertando aí com o rolo. Aí aqui você vem sovando, ó. Até unir bem aqui os ingredientes. Você viu que a gente utilizou aqui pouca coisa, né? Só o trigo, sal, duas colheres de azeite, né? E tá acertando o leite aos pouquinhos, ó. Você continua aqui mexendo. Ó. Vendo aqui, ó. A quantidade de leite aqui pra essa receita que eu passei deu certinho, ó. Já utilizei aqui, ó. E aqui agora, ó. É aquele exercício gostoso. Mão na massa, ó. Até a massa ficar bem homogênea. Enquanto eu vou mexendo aqui a minha massa, eu quero aproveitar pra dar dicas, né? Dicas maravilhosas pra você aí. E a Clínica Maria Silva, ela tá com uma super novidade pra quem quer aí, ó. Aproveitar as férias e se cuidar bem. Ou então chegar no final do ano, já aí, com aquele corpinho tão sonhado, com aquela... usando aquela roupinha que não entrava mais em você. Porque lá na Clínica Maria Silva, lá eles lançaram uma campanha imperdível. Tudo pra proporcionar a você aí, muito mais saúde e autoestima pra essas férias que estão chegando. É mil reais, gente. Eu falei mil reais em bônus. Lí é sorteio? Não. É um bônus para o procedimento que você desejar na clínica. Como funciona, Lí? É simples. Pra ter acesso a esse super bônus, não é sorteio. Todo mundo pode ganhar esse bônus. Ah, você tava querendo fazer há muito tempo, mas tava sem poder. Agora com esse bônus, você vai poder. Pra ter acesso a esse super bônus, basta você marcar a sua consulta e você já vai ter direito ao bônus na Clínica Maria Silva. E conseguir eliminar até 15 quilos em dois meses. Isso mesmo. sem dietas milagrosas, sem remédios e você ainda vai ter a oportunidade de ter acesso aos métodos mais avançados em estética com a criomodelagem com o resultado em uma única só sessão. Agende agora mesmo a sua consulta no WhatsApp 95305580 ou acessa aí o Instagram Clínica Maria Silva que é referência em emagrecimento. Tá bom? Ó só, ó. Aqui agora, ó. Você polvilha um pouquinho de farinha aqui, ó. Aí vem dar o resto do ponto da massa aqui, ó. Você vem aqui, ó. Você vai fazendo aquele exercício. Lia, essa massa precisa crescer? Essa massa precisa descansar? Não, não precisa. Porque justamente a piadinha é um pãozinho fino, um pãozinho sem so... É, sem... Sem precisar de fermentação porque ele vai ficar bem fininho. Essa é a proposta da piadinha. E agora? O que a gente vai fazer? Você pega e divide a massa em seis partes iguais, tá? Você corta, você vem com a faca, faz aqui, você corta ela aqui, pode cortar em... Se você quiser ela bem fininha, você corta menor. Se você quiser ela mais grossinha, você corta maior. Entendeu? Aí você vem aqui, ó, a redonda. Ela pode ficar no formato redondinho de frigideira, pode ficar quadradinho. Geralmente a piadinha ela fica no formato incerto. Ela não fica muito nem redondinho, ela não fica muito... Nem muito... Nem muito... É... Retangular, quadradinho, porque ele é um pão rústico, né? É um pão artesanal. Então você não precisa deixar ele ou retangular ou bem redondinho, não. Aí você vai aqui, ó, eu gosto de abrir um pouquinho aqui com... Com a ponta dos dedos, ó. Aqui, ó. Aí aqui eu vou dando a espessura que eu quero, ó. Se eu quero um pouquinho mais... Grosso, se eu quero um pouquinho mais fina, quem gosta de bem crocante, abre mais, pra que ela fique uma... Uma massinha fina, ó. E aquele pão, sabe o que eu indico? É você fazer isso aqui com a criançada. É muito bom pra eles, ó. Uma forma deles se divertirem, interagirem também nas férias, ó. E é bem simples. É só você dar um rolo aí pra cada um, até mesmo que eles modelarem a massa, ó. Você vai abrindo aqui, ó. Como eu falei, não tem formato certo. Eu gosto dela assim, Bem rusca, ó. Bem simples. E agora? Agora aqui, ó. deixa eu ligar aqui o nosso fogo. Pronto, deixa eu ver se eu liguei aqui. Pra baixo, é, Amanda? Pronto. Ó. Agora foi, deu até um susto na apresentadora, viu? Pronto, aí aqui, ó, eu vou esquentar bem, vou deixar bem quente aqui a nossa frigideira, ó. E vou abrir outro, até um aqui, ó. Vou colocando aqui, aí você vem novamente, ó. Faz aqui, ó, com a divisão da massa. E aí, sabe o que é o bom? Que você vai querer comer um pãozinho rápido, quentinho, acha que não tem pão? Mas aí você tendo aí, ó, esses ingredientes, farinha Matilde em casa, ó. E aí você faz um pãozinho rapidinho, que serve como entradinha, serve pra fazer um sanduíche delicioso, que eu vou já ensinar também, ó. Aí você vem com um rolo aqui, ó, deixa eu gastar aqui, ó. Aí vai abrindo. Aí você vê se quer mais crocante, faz mais fininho. quer um pouquinho mais grossa? Aí você abre menos, tá? E é muito simples essa receita aqui. Criançada, ia adorar preparar em casa, junto com o papai e a mamãe, ó. Você vai colocando aquela focinha, fazendo aquele exercício. Ó, você vai deslizando aqui e vai abrindo. Como eu falei, a piadinha é um pão de formato rústico. Você vai aqui, ó, modelando e abrindo aqui a sua massa. E agora? Agora tem um truquezinho aqui que eu faço pra que ele não cresça muito. Eu gosto de furar um pouco a massa, ó. Aqui, ó, frigideira bem quente, você coloca, ó, aí você fura aqui, ó, pra que ele não cresça muito, ó. Não faça muita bolha, ó. Você vem aqui e fura, ó. Aí você vai prestando atenção, já já eu mostro na hora de virar. como é que ficou o nosso pãozinho, ó. Tá vendo, ó? A gente furou, ó, pra que ele não te assasse, ó, mas ele tá crocante. Mostra aqui, Pango, ó. Nossa piadinha, tá crocante por fora, ó. Deixa eu virar aqui pra você ver. E super macia por dentro. Aí se você quiser ela mais crocante, você deixa mais tempo, ó. Vou tirar essa, vou colocar essa aqui e fazer o mesmo processo, ó. Eu venho aqui, ó. E vou furando, ó. A nossa massa pra ela não crescer tanto. Li, como acompanhar? Eu vou já te ensinar um molho de tomate super rusco, delicioso, pra você acompanhar ela com uma entradinha deliciosa. Super fácil de preparar, mas só depois do intervalo. Eu vou tomar uma guia e já já eu volto. E você que tá ligadinho com a gente aqui, ó, ou tá ligando a televisão agora, aprendeu a preparar um pão de origem italiana chamado piadina. Nada mais é do que um pão de frigideira feito com poucos ingredientes que a gente utilizou a farinha de trigo Matilde com fermento, apenas sal, azeite, ó, leite e chega a esse ponto aqui, ó. Se você gosta dele mais fininho e crocante, você deixa ele mais tempo na frigideira. Se você quer ele mais macio, ó, como eu fiz esse aqui, ó, que tá mais fofinho, mais grossinho, você deixa menos, é, a massa mais grossa, ó. Tá aqui, a piadina fica assim, é um pão de frigideira. E agora eu vou te ensinar um molho de tomate pra você servir essa piadina com uma entrada que é super deliciosa. Você vai receber os amigos em casa, quer fazer algo rápido, diferente, gastando pouco, essa receita é maravilhosa. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma lata de tomate pelado. O que é tomate pelado, Lia? É aquele tomate que você encontra no supermercado em lata, que ele vinha assim inteiro, ó. Tá vendo, ó? Gosto muito dele porque é um molho que vai ficar bem rústico, pedaçudo, gosto com os pedacinhos de tomate e ele fica muito saboroso. Olha só. Aí você vem aqui com a lata de tomate pelado. Se você quiser ele mais homogêneo, você pode, depois de sair aqui do fogo, você pode passar ele no mix depois que ele esfriar, tá? Aí agora, o que que eu vou precisar? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de vinho tinto, ó. É um molho super fácil. E esse molho só serve pra comer assim com a entradinha? Isso aqui serve pra uma massa, fica delicioso, pra você jogar em cima de um filezinho grelhado, muito bom também. Como é que eu gosto de comer ele lá em casa? Eu faço uma massinha ao dente, refogo ela com azeite no alho e óleo. Faço esse molho aqui que eu tô ensinando pra vocês, que serve como entrada. Aí eu jogo, aí eu faço um filezinho grelhado, aí com uma massa, com esse mesmo molho aqui, aquele prato rapidinho, e com um filezinho, fica super gostoso. Aqui eu tenho o que? Pimenta calabresa, que é um molhinho de tomate picante. Ali a criança vai comer, então não bota a pimenta, tá? Aí aqui você refoga um alhinho também, ó. Pode refogar um pouquinho de alho, que fica muito bom, ó. e aqui você deixa ele esquentar e reduzir um pouquinho, tá bom? Agora eu quero falar pra você de coisa boa, né? Pra você preparar aqui essas receitas, você vai precisar comprar, mas comprar com economia é muito mais prazeroso, né? E amanhã é dia de muita economia, é dia da maior loucura de preços baixos da cidade. É a Sexta Louca em dose dupla Sexta Louca no Carvalho Super da Avenida União e Zequinha Freire. As lojas vão estar recheadas de ofertas com os melhores preços, facilidades pra você pagar e ainda participar da promoção Torcida em Casa Você Desmarte. Olha que maravilha, só o Carvalho Super, né? E Cliente Clube Super vai garantir vantagens exclusivas também na sexta, você vai garantir vantagens exclusivas na sexta-feira aí com muitas ofertas pra você. É só você ficar ligada aí na Sexta Louca da Avenida União e da Zequinha Freire. Cliente Clube Super vai ter ofertas selecionadas pra você. É Sexta Louca no Carvalho Super da Avenida União e Zequinha Freire. Loucura é você não aproveitar, tá bom? Não perde, amanhã é dia de você encher o carrinho com a Sexta Louca do Carvalho Super da Avenida União e da Avenida Zequinha Freire. Ó, nosso molho aqui já tá quase no ponto que eu quero. Eu gosto que ele reduza mais um pouquinho. Enquanto isso, antes de ensinar como servir esse aqui, dá pra gente fazer também um sanduíche. o que que eu vou precisar aqui, ó? Eu gosto aqui, eu pego um pouco do molho também, não preciso dele muito grosso, tá? Vou pedir pra Amanda, Amanda me arranja um pratinho pra eu colocar ele aqui também, pra eu servir. Ó, eu vou colocar aqui um pouquinho, você pode preparar ele como um sanduíche, ó. Você vem aqui com um pouquinho de molho, ó. Li, se eu não quiser preparar com o molho de tomate, você pode preparar com o molho que você quiser, com a maionese temperada, a maionese verde, que fica muito boa também, ó. Aqui. Aí o que que eu venho aqui? Aí você pode colocar frango, pode colocar carne, pode colocar o que você quiser. Aí que eu vou colocar aqui uma fatia de presunto, pode ser peito de peru também, e uma fatia de queijo. Aí aqui eu tenho cebola roxa, umas rodelinhas finas de cebola roxa. Isso aqui é aquele jantar, aquele lanche delicioso. Eu vou cortar mais uma rodelinha fininha de tomate, ó. Cortar aqui duas rodelinhas de tomate fininhas, pra gente colocar aqui também nele, ó. Aqui é uma opção de você preparar ele como um sanduichinho, né? Pra comer aquele sanduichinho diferente e gostoso. Aí aqui eu tenho umas folhinhas de alface, tá? Você vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. umas folhinhas de alface. Aí você vem, ó, e dobra aqui ao meio. E você vai ter um sanduíche aqui feito com pãozinho fresquinho na hora, ó. Delicioso. Olha que lindo que fica, ó. Maravilha, ó. Olha que lindo. Aí aqui você tem um sanduíche feito com aquele pãozinho feito por você, quentinho, na hora, ó. Aí aqui, ó. É só servir. Olha que maravilha. Que lindo. O nosso pãozinho feito aqui com piadinha. Vou dar aqui pra Amanda. Amanda, você quer que eu corte? Fica melhor pra fazer a foto? Ó, vou cortar aqui, ó. Ao meio pra mostrar como é que ficou por dentro, ó. Ó, e ele fica crocante aqui, ó. Olha isso, ó. Mostra aqui como ficou, ó. Aí eu tô com vontade de dar uma mordida, mas a Amanda quer tirar a foto. Olha isso, ó. Olha que maravilha. Aí aqui, ó. É só você servir aqui o seu sanduichinho delicioso, ó. Vou dar aqui pra Amanda colocar aqui uma alfacezinha pra decorar mais ainda aqui o nosso pratinho. Olha só. Colocar umas aqui e outra aqui. Prontinho, ó, aqui, Amanda. Tire a foto, depois me deu pra eu provar esse meu sanduíche delicioso. E agora, Lia, outra forma de você servir, ó. Nosso molho aqui já tá pronto, ó. Já reduziu pro ponto que eu quero, porque eu quero que ele fique com os pedacinhos, tá? Aí eu venho aqui com a piadinha e eu já vou servir ela de outra forma, ó. Vou pegar aqui uma mais fininha, ó. Você vem aqui, ó, e corta, ó. Você corta aqui no meio, tá? Eu gosto de cortar assim. Aí você escolhe os tamanhos que você quer, ó. Como é pra petisco, você corta aqui, ó, em oito pedaços. Corta ao meio, corta aqui também, ó. E aí você tem. Isso aqui serve pra você acompanhar com patê, com vários tipos de molho também, ó. Cortou aqui ao meio, tá? Aqui, aí, ó. Você vem aqui, ó. Soltar aqui, aí você vai cortando. Lio, se eu não quiser cortar, eu posso rasgar? Pode, pra ficar mais rusco ainda, ó. Você pode deixar ele inteiro, você pode rasgar assim, ó. Pra ficar, ó, bem rusco, ó. A sua piadinha. Aí aqui a gente vai montar num bolzinho. Amanda, você arranja um bolzinho pra mim? Enquanto ela arranja o bol, pra eu mostrar como é que você pode servir aqui com o molho, eu quero falar pra você da moinho piauí. Moinho piauí, olha só, vou voltar pra cá novamente, vou pegar aqui, que foi a farinha que eu preparei aqui as minhas piadinas. Nessa aqui, você pode usar, a da piadinha, você pode usar a tradicional, sem fermento, e utilizar o fermento, como você pode usar, utilizar com o fermento, que foi a que eu utilizei pra preparar a piadina, que ficou crocante, deliciosa, porque é feito com a farinha matilde, que é produzida pelo moinho piauí. O que é esse semente, gente, elas vêm da Argentina e são muito bem armazenadas para que você não perca, pra elas não perderem a qualidade. Quando chega aqui, o que é que acontece? A matéria-prima passa por um tecnológico processo, passa por um tecnológico processo de moagem, que vai originar a farinha, tudo com qualidade superior e um cuidado de um trabalho bem artesanal. E a moinho, ela sempre atendeu essas grandes empresas aí, onde você sabe que tem aquele bolo gostoso, aquela pizza deliciosa, tem a farinha argentina do moinho piauí. E pra atender aí as donas de casa, que gostam de cozinhar, que gostam de uma farinha de qualidade, moinho piauí decidiu lançar a linha doméstica que é com a Matilde, a com fermento e a tradicional, pra que você possa também preparar aí bolos com qualidade, pizzas com qualidade, pãozinho com qualidade, com a mesma qualidade que a moinho sempre leva pros seus clientes. E aí, você já encontra os melhores supermercados. Porque sabe quando a gente prepara uma receitinha e nela a gente sente todo o cuidado, carinho e amor no que a gente faz? A farinha é a Matilde, a Matilde tem amor. E a Matilde também vai lançar agora em setembro, junto com a linha Formiga, o reality Meu Bolo é um Sucesso. Você faz um bolinho em casa pra vender no final de semana? Então sua tia, sua mãe, acha que você faz aquele bolo caseiro, não é bolo artesanal, é um bolinho caseiro, a gente vai passar as regras. Só um bolo caseiro mesmo? Pois você deve participar, se inscrever no Meu Bolo é um Sucesso. Você vai ganhar uma premiação em dinheiro maravilhosa, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar e ainda vai levar a farinha Matilde pra produzir aí muitas delícias em casa. Pra participar é fácil, próxima semana a gente vai deixar o link aqui pra inscrição, corre, só vão ser oito selecionados e o reality já inicia agora em setembro. Já pensou chegar no final do ano com um dinheirinho extra pra dar aquele gás no seu negócio ou então pra viajar com a família? Só a farinha Matilde pra proporcionar isso pra vocês. Olha aqui gente, como é que ficou aqui ó. Aqui eu cortei os triângulos, mostra aqui ó. Ficou aonde? ó aqui ó. Cortei aqui os triângulos, aí você pode servir assim pros seus convidados. Aí você vem aqui ó, pega, você pode molhar aqui diretamente ó. Vem comigo. Ó, você molha aqui ó, bem rústico, bem italiano mesmo ó. Hum! O ruim dessa receita é porque é difícil você parar de comer, viu? ou não?